Música Conquistas e desafios na execução das políticas de governo para o desenvolvimento do Estado e atendimento social aos cidadãos estão em análise nesta terça-feira em Porto Alegre. No Hotel Plaza São Rafael, o quinto seminário de agentes regionais reúne mais de mil gestores responsáveis pela aplicação dos recursos públicos. Temos, sem dúvida alguma, a convicção de que nós estamos contribuindo para superar uma cultura que é muito comum na dinâmica de organização do Estado brasileiro, da estrutura burocrática do Estado, que leva à fragmentação, à dispersão de esforços e à própria despotencialização das políticas públicas. O governador Tarso Genro abriu o encontro, destacou a recuperação das funções públicas do Estado. Ela não pode ser uma política ditada pela burocracia estatal, nem pela sabedoria dos secretários, dos nossos banqueiros e dirigentes de emprego, empresas estatais, nem o governador, evidentemente. Tem que haver uma relação sinérgica entre Estado e sociedade civil, atilando a participação da cidadania, modulando as grandes políticas públicas e orientando as decisões a partir desta participação.